Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio de HARD, 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 WTF, né, velho, de Hards of Iron 4, começando aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo, vamos continuar nossa campanha aqui com o World to 56, e quem sabe, hoje invadi o México, tá, galera, então, vem comigo, olha só. Vamos lá, galera, é o seguinte, tá, no último episódio, meu Deus, que zoom foi esse, velho, no último episódio, né, eu expliquei pra vocês mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, estou aproveitando que a gente tá em guerra contra essa facção, Pátria Grande, e justificando o máximo de guerras aqui o possível nessas nações menores aqui e tudo mais, né, justamente porque isso aumenta muito a minha velocidade de justificativa, tá bom? Então, por isso que esses caras só estão parados aqui e não estão invadindo, inclusive, a gente tá sofrendo aqui feio. Cara, deixa eu ver uma parada, ela está com 23%, né, os caras aqui estão sofrendo muito com coisas, isso aqui é muito ruim, tá, é muito ruim, deixa eu ver o que que tá rolando aqui. Meu Deus, terrível aqui, né, coisa mais próxima, tá, então, pra tentar minimizar isso aqui, vamos construir Raidel, hein, uma paradinha aqui, ó. Vou subir tudo, mas, cara, faz isso aí rápido, pelo amor de Deus, tá, isso aqui eu já nem preciso mais. Na real, só faz mais um aí, tá bom, tá bom, beleza, ok, é porque já tá na metade do caminho, então, melhor fazer do que simplesmente desistir. Bom, enfim, o fato é, a gente tá em guerra, então, contra a Pátria Grande aqui, tá vendo, que é uma facção criada pela Argentina, tá, então, a Argentina aqui, ela é líder de facção. Ah, e nesse momento, galera, nós estamos invadindo aqui todas as nações aqui da América, basicamente, né, nós vamos parar agora no final do México aqui. Ah, eu poderia justificar a guerra nos Estados Unidos também e tal, né, mas, por enquanto, ainda não, e os Estados Unidos ainda não entrou nos aliados, o que é insanamente interessante. Ah, eu preciso dar deployment em muito mais unidades, até porque, em guerra contra os Estados Unidos, eu provavelmente estaria em guerra também contra o United Kingdom, etc. Ah, e eu preciso proteger meus portos, tá, eu preciso proteger toda a minha, a minha costa. Então, daqui a pouco a gente vai criar um monte de divisão aqui, inclusive a gente já poderia pensar nessa divisão. Ah, não precisa ser uma divisão forte, não precisa. A gente pode pegar ela a partir dessa divisão, ou dessa? Ah, batalhão de selva, não, né? Bom, se bom que batalhão de selva tem força ali no cruzamento e no anfíbio, o que é interessante. Mas não, né? Vamos criar exército normal, eu acho. Eu acho que exército normal, vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos divisir o design aqui, vamos simplesmente criar uma nova. Cadê? Vamos criar... Cara, não tem ninguém que possa me ajudar mesmo, superdivision, talvez? Não ajuda. Vamos criar vazia aqui mesmo, e daí a gente coloca um monte de basicamente infantaria aqui, galera. Basicamente infantaria, né? A gente pode fazer uma divisão... Ops, não, eu quero infantaria. Camada? Ok. Infantaria, a gente faz ela de 12 winch, talvez. Alguma coisa assim, ó. Basicamente isso, e talvez, 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 engenheiros. Engenheiros, basicamente porque dá muito bônus na defesa, tá vendo, galera? Muito bônus de defesa, tá vendo? Isso aqui é uma divisão ok pra defesa, 240 e tal, só pra defender os possíveis ataques anfíbios ali. Faz sentido, então... O problema que eu não tenho é que eu tenho uma experience, né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Na hora que a gente tiver a arm experience, a gente cria isso. Vamos invadir essas casas aqui de uma vez por todas. Rocket artillery upgrade. Maravilhoso. Eu poderia ir ali à frente do tanque com aquilo ali, mas não acho que não vale a pena. Vou pegar dos anti-aéreos aqui. El Salvador vai cair. Caiu. Beleza, mais um monte de equipamento aqui, ó. Que coisa maravilhosa, galera. Olha que coisa maravilhosa. Um monte de equipamento de infantaria aqui, ó. Isso aqui é lindo, tá? Tá com quase 200k de equipamento de infantaria. Falta muita artilharia, falta light tanks, falta flame tanks, e é isso, né? Beleza. Pronto, capturou você também. Perfeito, ok. Então, basicamente, agora, galera, nós temos caminho livre, né? Uh. Bom, é... United Kingdom aqui garantindo esse cara. Pode ser que eu declare guerra contra o México e o México entre na pátria grande, tá? Pode ser que isso aconteça. Mas, ao que tudo indica, o México, ele já vai entrar para os aliados. E, uma vez que ele entre para os aliados, a gente estará em guerra contra os aliados. Ou seja, galera, eu não tenho muito tempo para declarar essa guerra aqui, não. Então, 11 de abril, a gente está em março. Ah, não vai dar para me preparar. Fax sake, faax sake, faax sake. That's not good. Tá. Eu vou ter bastante trabalho, galera. Vou ter bastante trabalho. Os caras ainda estão subindo, né? Os caras ainda estão subindo. Eu preciso da deployment em unidades aqui. Eu realmente preciso da deployment em unidades. Deixa eu pegar esses caras e colocar aqui em Brasília mesmo. Tudo em Goiás, ok. Vocês e vocês, tá ok. Eu realmente preciso criar. Talvez a gente comece com essas Kings Witch, suporte. Porque elas têm engenheiro e têm Flametanks, né? E é de Kings Witch e tal. Não é um Witch terrível. Tem uma boa defesa também. Com bastante HP. Essa divisão aqui não é uma divisão ruim para defender portos, né? Ela não é maravilhosa, mas não é ruim. Dado essa situação, ela é uma divisão cara de 580. Bom, não é tão cara. 580 também não é terrível. Essa divisão aqui é 357. Talvez se eu adicionar engenheiro nela. Deixa eu até ver isso. F-481 fica com uma defesa de 206 e um HP de 152. Não é terrível também. Se eu colocar mais um Jungle Infantry. Jungle Infantry, melhor dizendo. Ela vai para 239 de defesa com 182 de HP. 239 de defesa com 182 de HP. Versus 154 de HP e 256 de defesa. Contudo, essa divisão custa 580. Essa divisão aqui custaria... Vou até olhar. Vou colocar isso no Mid Flametank. Mid Flametank piora tudo. Versus essa divisão aqui custaria 544. Na real, muito parecido, né? Na real, muito parecido. Muito parecido. E essa divisão aqui, ela ainda tem um pouquinho de Armor. Ou seja, não é qualquer coisa que vai simplesmente invadir isso aqui. Hum. Na real, então, galera. Nós podemos utilizar essas divisões aqui para... 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 Para conseguir... Defender. Tá? Vou utilizar dessas divisões aqui. Acho que estou ok. Tá bom? Legal? Ok. Perfeito. Maravilhoso. Eu gostaria de ter mais algumas divisões. Transformados aqui em Superdivision. São divisões de 24. Weed, mais força e tudo mais. Eu vou clicar aqui. Aqui não era... Não é o melhor momento, mas a gente vai clicar. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que essas divisões, elas têm 304 de HP. 271 de ataque. 431 de defesa. E ainda tem um pouquinho de Armor aqui e bastante Piercing, né? Não é insano o Piercing. Mas o Soft Attack dessa divisão é insano, tá? Legal. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui, então? Eu tenho que, primeiramente... Como é que eu vou tentar invadir isso aqui? Eu acho que aqui não aguenta muita divisão aqui em cima. Deixa eu até olhar. Total, 278 e tal. Estou usando quanto? Sobra 230 pontos e 58. Tá ok. Então, de fato, eu vou fazer duas linhas de ataque aqui, galera. Vou fazer duas linhas de ataque aqui, ó. Deixa eu até transformar... Trazer esse cara para cá e trazer ele para cá também. Deixa eu ver qual divisão aqui que seria um pouquinho melhor. Para atacar esse lugar. Preciso de algumas divisões de 15. Aqui tem mais de ângulo e tal. Eu acho que esse cara aqui está interessante para subir no ataque desse lugar aqui. Então, você... Eu gostaria que você fizesse isso. E daí eu quero que esse cara, primeiramente, ataque... Aqui, perfeito. E daí você vai atacar... Aqui, perfeito. Ok. Já você... Você vai atacar inicialmente... Inicialmente... Talvez até aqui? É, talvez até aqui. Vai, até aqui, vai. Para ficar uma coisa mais bonita. E daí, depois, você vai atacar... Até aqui. Beleza? Beleza. Então, deixa eu já organizar isso aqui. Eu devo estar devendo aqui mais artilharia do que nunca. Light, thanks, flame, thanks, etc. Tudo bem. Esperado. E agora, é só esperar esses caras se posicionarem. Lembrando que essas divisões aqui estão aqui embaixo, né? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu tenho que trazer vocês para cá. E deixa eu, inclusive, deletar vocês daqui. Perfeito. E ainda eu vou ter essas divisões aqui de suporte para conseguir, né? Fazer... Para dar uma assistência aqui em qualquer um dos lugares que a gente precisar. Legal. Então, só vai. Enquanto isso, eu tenho essas divisões e essas divisões paradas aqui ao redor. A gente está em março. Deixa a galera subindo. Grand Valley. Legal. Vamos pegar isso aqui agora. Da construção speed e tal. Diminuir o negócio de infantaria. Isso aqui dá mais um negócio. Mais fábricas. Vou pegar essas fábricas aí, então. Não vou fazer nada. E falando em fábricas. O que está faltando? Artilharia, basicamente, né? Artilharia está caro, galera. Meu Deus. Ele está bem caro. Bota a construção de artilharia aí que a gente precisa, né? O stand está controlado. Mas artilharia precisa. Legal. Eu espero que esses caras aqui ainda estão sofrendo. Porque eu ainda não terminei de construir essa base, né? Quase lá. Fez do contrato. Ok. Indústrias concentradas. Maravilhoso. Dá para concentrar mais? Por enquanto, não. Dá para pegar mais escavação, que não é ruim. Dá para pegar mais isso aqui? Na realidade, 135 dias só. A gente pega. Cara, que dia que isso aqui termina, hein? Que dia que isso aqui termina? Termina no dia 31 de março. É isso? É isso, né? Perfeito. Então, agora eu tenho a base aqui. Esses caras finalmente vão ter supply. Esse cara aqui, aparentemente, não tem supply. Espera. Why? Vamos ver se eu botar aqui também. Pronto, né? Agora todo mundo tem supply. Beleza, ok. Supply colocado. Seja bastante trunks e tal. Sossegado, mas a gente está em primeiro de abril já. E eu ainda não estou defendendo as bordas. Isso me preocupa muito. Então, vou começar a dar deploy em divisões que não estão inteiramente treinadas aqui, tá? Dei deploy. Dei deploy. Perfeito. Dei deploy aí, porque realmente a gente precisa dessas divisões. Você vê um bagulho. Tá, isso mesmo. Então, vocês vêm para cá e vêm para cá. Essas divisões aqui a gente precisa de um cara que tenha defesa, basicamente. Principalmente, né? Pode ser você? Pode ser você. E aqui eu preciso de um general qualquer, né? Um general qualquer. Que aparentemente eu não tenho. Eu posso promover qualquer um. Não posso, porque eu não tenho também. Ok? É a vida. Esse cara aqui, eu gosto, geralmente, de colocar uma cor aqui mais... De rosa. Geralmente, as divisões fazem a minha defesa. E essa cor aqui, eu vou colocar verdinho, simplesmente porque assim. E fica legal. Tá bom? Beleza, ok. Ah, então você, eu adoraria, tá? A área de defesa. Você vai defender principalmente as bases navais. Vamos botar aqui por enquanto. Principalmente dessa área aqui, que a coisa... O bicho pega. Eu já preciso de 17, cara. Meu Deus, eu não vou ter para proteger nem a América do Sul. É, eu realmente não vou ter. Eu já dei o 24, ainda falta desse lado aqui. Vou precisar de muito mais deployment do que a gente tem. Mas, ok, né? Mas, ok, né? Vai lá, tal. Eu dou um shift K aqui, para esses caras treinarem. Meu Deus, vai dar ruim, galera. Vai dar ruim. Eu vou tomar invasão. Eu não vou ter nada para ter uma ação ali contra esses caras. Vai ser ruim. Vai ser ruim. Deixa eu pegar esse exército aqui. Isso aqui também é importante, tá? Isso aqui é bem importante. Quero pegar metade desses caras. Vamos tomar uma fronte aqui. Uma fronte aqui. Gostaria que metade desses caras, talvez metade da metade, viessem para cá. E daí a outra metade viesse para cá. Perfeito. E daí já deixa eu fazer um possível ataque nessa direção, né? Beleza. Então, vem. A gente vai precisar de vocês lá. Estão subindo? Estão subindo, né? Gás. Ok, estão subindo, né? Perfeito. Então, até 11 de abril. Vou esperar mais um pouquinho. O máximo aqui que eu puder. Essas viesm estão chegando. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Pronto. Não dá para esperar mais do que isso. Então, já esperei o máximo que eu podia. Esses caras aqui, eu já vou ativar o ataque. Bem como desses caras aqui também, eu já vou ativar o ataque. Daí, hora de declarar guerra nesse cara. Espero que o Reino Unido não entre na guerra. Espero que o Reino Unido não entre na guerra. Espero que ele entre na pátria grande. Espero que ele entre na pátria grande. Caso ele não entrar na pátria grande, o que eu vou fazer, galera? Eu vou encerrar essa guerra aqui que eu vou precisar de todos esses soldados aqui nas linhas, né? Provavelmente isso vai acontecer. Então, a gente está meio que no limite. Estou devendo equipamento. Falta muita estiraria. Falta muito de tudo aqui. Enfim, né? É a vida. A gente vai levando ela aí. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Tranquilo? É isso. Mas agora, galera, o que eu vou fazer? Encerrar esse episódio? Vou deixar você na curiosidade para saber o que vai acontecer, tá? Deixa aqui nos comentários. O que você acha que vai acontecer? O Reino Unido vai entrar na pátria grande? Ou, perdão. O México vai entrar na pátria grande? Ou o Reino Unido vai entrar na guerra? O que você acha que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários. Vai ser legal. Abraço para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.